Estão sempre nos assistindo, aquela que eu encontrei lá na banca de revista, da Paulo Facine, a Núbia que está sempre ali, um abraço Núbia, um abraço para a Marlene que estava ali, um abraço para todos os cabeleireiros, para todo mundo que cuida da beleza, beleza é vida né gente, beleza é saúde. Um abraço para Guarulhos, um beijo para Guarulhos e para o mundo, um abraço bem apertado, pegando todos. Um abraço para Guarulhos e para o mundo.